Eu quero contar para vocês que o circo do ex-presidente Lula continua. É, minha gente, aquela palhaçada do Lula, aquela coisa dele querer dizer que é candidato e tal, manter a tal candidatura dele, aquela bobagem toda. E ele continua com o circo e tá mais ou menos num mato sem cachorro, né? Por quê? Porque se ele continuar com o circo, o PT vai perder espaço de debate, né? E se ele terminar o circo, ele vai ter que colocar um poste no lugar dele, né? E o poste da vez é o Fernando Haddad. Os presidenciáveis todos já registraram no TSE as candidaturas, menos o Lula, que anunciou através lá da militância Pão com Mortadela e também dos Esquerdinhas Caviar, que anunciou que quarta-feira, que é o prazo final, registrará a sua candidatura à presidência da República. Minha gente, vocês se lembram? Quem me acompanha, quem me ouve há bastante tempo, já sabe. Vocês foram os primeiros a saber, porque eu fui a primeira a falar qual seria a jogatina de Lula. Qual seria a jogatina de Lula pra se manter candidato até os 48 do segundo tempo? Pois é, minha gente. Qual que é a malandragem dele? É tentar, por A mais B, se manter candidatíssimo, só que não, mas se manter candidato nessa discussão, como se fosse, de fato, candidato até o dia 17 de setembro, que é o último prazo, é o prazo limite, para que haja troca de candidato, para que a legenda troque candidato. Lula sabe que não pode ser candidato, ponto. É condenado, ponto. E ele vai ficar tentando, com todas as medidas possíveis e impossíveis dentro da justiça, e a nossa justiça a gente sabe bem o que é, né, os tribunais superiores, TSE, essas coisas todas, ele vai tentar ficar procrastinando a candidatura dele, né, até o dia 17 de setembro. Pelo menos esse era o plano inicial, né, por quê? Porque no dia 17 de setembro ele poderia substituir por um outro candidato do PT e já estaria a foto de Lula na urna. E não tem jeito de tirar, porque não dá tempo de 17 de setembro até o dia 7 de outubro espalhar urnas pelo Brasil todo. Então não dá, não tem como, não tem tempo hábil, né. Então esse era o plano aí do malandro Luiz Inácio Lula da Silva. Só se nossa justiça for totalmente inócua, não servir para absolutamente nada, é que esse plano vai dar certo. Não é possível que a justiça eleitoral permita que o Lula aplique este golpe mais esse estelionato contra o povo brasileiro. Porque o Lula, além de tudo que ele é, ladrão, corrupto, ele é estelionatário. Ele rouba, ele aplica golpes. Esse é o modus operandi do Lula e agora ele quer aplicar mais um golpe. Ele quer enganar mais uma vez. Ele quer fazer mais uma malandragem, mais uma sacanagem, mais uma indecência. É o Lula, gente. É o Lula, gente. É o Lula, né. Então ele quer enganar o eleitor, aquele eleitor bem assim desinformado, o eleitor mais coitadinho, sabe, o eleitor que está lá nos rincões do país, o eleitor que não assiste jornal, o eleitor que não tem acesso aos meios de comunicação, não tem amplo acesso à internet, o eleitor que o PT gosta de fazer de voto de cabresto, sabe aquele eleitor? O eleitor que foi abandonado por todos, por todos. Vai lá, minha gente, interior do Maranhão, interior do Piauí, lá no interiorzão mesmo de Minas Gerais, Brasil afora. Vai nos rincões pra você ver como tem gente abandonada por tudo e por todos. Essa gente que o PT manteve num bolchão de miséria. É essa gente que o PT quer enganar de novo. Enganar. Fazer com que essa gente acredite que Lula é candidato quando Lula não é candidato, não será candidato, não pode ser candidato porque está preso, condenado e ficha suja. Ponto. Então cabe à justiça eleitoral botar água na sopa do Lula imediatamente. Ou a justiça eleitoral vai permitir que o povo brasileiro seja enganado? Ou a justiça eleitoral vai permitir? Vamos lá, minha gente. A justiça eleitoral vai permitir que o povo brasileiro seja enganado dessa forma? Seja usurpado dessa forma? Vai permitir esse estelionato eleitoral mais um feito pelo PT? Porque as eleições de 2014 já foram um amplo estelionato eleitoral. Para quem quisesse ver. Lula está tentando. Está tentando. E aí qual é o Buzilis? O Buzilis que o PT está fazendo conta é o seguinte. Enquanto eles ficam na farsa de Lula candidato, Lula candidato, o PT vai perdendo espaço. Como perdeu espaço no primeiro debate da Band. Não estava lá. Não tinha ninguém do PT. Porque o candidato está preso. Aliás combina muito com o PT. Ter um candidato na cadeia. É sensacional. Tem tudo a ver com o partido. Tá, minha gente? Então, nós temos lá o PT perdendo espaço. Tem outro debate agora. Acho que o próximo é da RedeTV, se eu não me engano. Tem outro debate. Depois tem outro debate. Aí tem debate na Record. Aí tem debate no Jovem Pan. Aí tem debate no SBT. E aí? Aí o PT está perdendo esse espaço todo. Então, eles estão começando a fazer as contas para saber se essa palhaçada realmente vai valer a pena. E aí uma outra possibilidade que se estuda, que estão conjecturando aí no meio do processo, é colocar o nome Lula no Haddad. É isso mesmo, gente. Colocar o nome Lula no Haddad. Seria Haddad Lula da Silva. Haddad Lula da Silva. Essa seria uma possibilidade. Sabe-se lá se isso vai acontecer. Né, minha gente? Sabe-se lá se isso vai acontecer. Mas o fato é isso, gente. É isso que está acontecendo. Essa é a bagunça que está acontecendo. Esse é o buzilhes da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o farsante. Uma candidatura que não existe, que não vai existir. Uma candidatura mentirosa. Uma candidatura absolutamente estelionatária contra o povo brasileiro, em especial o povo mais desinformado. O povo que carece de tudo. De tudo. Inclusive de informação.